Bom dia, gente! Lembrando que eu sou a Landa no canal Sobrenatural, né? Gente, hoje eu tô aqui no cemitério Maxi Domini 2, Marituba, na BR. A gente veio fazer umas comunicações espirituais a pedido de alguns seguidores e fazer algumas homenagens, né, Xelto? Pra alguns anti-queridos, né? Eu me deparei, gente, a segunda vez que eu venho aqui, eu me deparei com dois espíritos de luz. A menina que foi morta, que era a torcedora do Baissandu, e uma moça que faleceu com câncer na garganta, né? Meus mentores já me falaram que essas duas meninas vêm com um espírito de luz. Maravilha, né, Xelto? Amém! E a gente se deparou, gente, com o enterro aqui de um acidente que aconteceu ontem na Alça Viária, no quilômetro 58. Alça Viária, onde morreu quatro pessoas, né? O motorista foi fazer a ultrapassagem e deu de frente com o caminhão, né? Uma carreta, caminhão. E agora tá sendo o enterro de uma das alunas lá da UFRA, né? Inclusive tá ali, olha, nessa. Já a sepultura tá cavada e a família tá chegando, né? Pra fazer o enteiro, gente. Muitos carros, né? De professores, amigos. A gente já conversou com um membro aí da família. E ela tinha 23 anos, né, Xelto? Muito jovem. Aqui vai ser enterrado duas. As duas meninas, aqui nesse cemitério, né? Os dois, ninguém sabe aonde eles vão ser enterrados, né? E eles estavam me informando, a administração do cemitério, a administração, que ele foi fazer uma ultrapassagem, né? E deu de frente com o carreta. Meus amigos, eu peço pra vocês. Nós estamos na época do carnaval, né? Tanto que eu tô com essa fantasia do carnaval. Eu falo pra vocês. Ultrapassagem é perigo, tá? Se você não tiver segurança de fazer uma ultrapassagem, meus amigos, não fazem. Porque a maioria dos acidentes que acontecem é através de ultrapassagem, tá bom? Então, às vezes, a gente quer fazer uma ultrapassagem, tá com pressa, e aí não dá tempo. Aí o caminhão vem de lá, ou carreta. Geralmente é carreta. A carreta não consegue frear. Aí você perde a sua vida por quê? Por causa de dois minutos, né? Aqui, tá aí, né? O resultado. Não era ela que vinha no volante, viu, Xelto? Mas a pessoa provocou, né? O acidente onde morreu quatro pessoas, inclusive três e um professor, né? Parece que era médico, professor médico da UFRA, gente. Lá no quilômetro 58 da Alça Viária, né? Tá aqui, a menina jovem, 23 anos, aluna, né? Esse formato no final desse ano. Não era, me falaram. Tá aqui, é onde vai se acabar, né? O espírito dela tá lá, gente. Tá vagando lá. Ela nem entendeu porque ela faleceu. Alguns colegas da pessoa falaram, né? Pra gente ir lá, tipo, aí dá um tempo. Exatamente. E eu acredito que nós vamos lá, Xelto. E vamos lá. Pra semana nós vamos lá. Onde aconteceu o acidente. Vamos fazer uma oração, né, Xelto? Morreu todo de tu automóvel. Morreu todo mundo. Vê se a gente consegue, gente, encaminhar esses quatro espíritos que estão lá vagando. Eles estão perdidos. Tem alguns que nem sabem que já morreram. Tá bom? Entra no nosso canal e se inscreva. Lana do canal Sobrenatural.